Mistura, livre, a mais amada do Brasil, Douquinha CDs, o Moral de Alagoinhas. Vai lembrar, que já fui o seu homem, já fui o seu amante, e agora não sou eu. Eu tô indo embora, agora chora e clora, pede pra ficar. Eu tô indo agora, procure outro cara pra você morar. Eu tô indo embora, você não deu valor, perdeu sua razão. Mas meu amor, eu já encontrei outra pro meu coração. Não, não dá, não, não dá, não, não. Mas meu amor, não dá, não, não dá, não, não dá, não. Mas meu amor, não dá. Mistura, livre, a mais querida do Brasil. Quando o sol, entrar em seus cabelos, vai ver meu pesadelo, que vive com você. Eu tô indo embora, agora chora e clora, pede pra ficar. Eu tô indo agora, procure outro cara pra você morar. Eu tô indo embora, você não deu valor, perdeu sua razão. Mas meu amor, eu já encontrei outra pro meu coração. Não, não dá, não, não, não dá, não, não. Mas meu amor, não dá, não, não dá, não. Não, não dá, não. Mas meu amor, não dá. Mistura livre, é pra curtir e se apaixonar. Eu sei que acabou, já não dá mais pra voltar. E essa dor se faz superar. Com o tempo vai esquecer de mim, mas eu quero te ver feliz. Baby, esquece tudo, então te peço, não olhe pra trás. Não olhe pra trás. Não olhe pra trás. Não olhe pra trás. Quero te ver feliz, entenda, não dá pra ter mais nada entre a gente. Não quero te fazer mal, não dá amor Só vou te machucar por dentro Baby, esquece tudo, então te peço Não olhe pra trás Não olhe pra trás Não olhe pra trás Eu te amo, mas não quero te ver sofrer Você merece ter alguém melhor que eu Sei que você quer me perdoar Não, mas hoje peço que não Não olhe pra trás Não olhe pra trás Não olhe pra trás Mistura livre É pra curtir e se apaixonar No começo era só que não são fantasias Você não me desejava Eu nem te queria De repente foi tudo mudando Uma força, um amor me chamando Na verdade eu já não me controlava mais Tarde demais E o que era pra ser brincadeira Hoje eu quero pra vida inteira Agradeço a Deus por me entregar a você Sei que hoje sou completamente teu Seu amor é meu Meu amor é seu Sei que hoje sou Completamente teu Seu amor é meu Meu amor é seu O começo era só que não são fantasias Você não me desejava Você não me desejava E eu nem te queria De repente foi tudo mudando Uma força, um amor me chamando Na verdade eu já não me controlava mais Tarde demais Tarde demais E o que era pra ser brincadeira Hoje eu quero pra vida inteira Agradeço a Deus por me entregar a você Sei que hoje sou Completamente teu Seu amor é meu Meu amor é seu Sei que hoje sou Completamente teu Seu amor é meu Meu amor é seu Sei que hoje sou Completamente teu Seu amor é meu Meu amor é seu Você que hoje sou Completamente teu Seu amor é meu Meu amor é seu Meu amor é seu Meu amor é seu E tudo que um dia eu quis foi Mas desejo por você Lutarei E dou o melhor Melhor pra te ver Amor amor a ti É você Minha escolhida Minha escolhida Não me vejo sem você Por tantos Por tantos caminhos Merecer e reconquistar Melhor de mim Melhor de mim Por amor é meu amor é seu 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 E areia branco E areia branca E areia branca virou Nossa cama E areia branca virou E areia branca virou E areia branca virou Nossa cama Descompasso Descompasso vai e feita as ondas Em janeiro você vem Em janeiro você vai Mas se quiser pode ficar pra vida inteira Se o amor tiver paixão Se o amor tiver lugar Fica um pouco mais Fica um pouco mais Se o amor tiver paixão, se o amor tiver lugar Fica um pouco mais, só um pouco mais Se o amor tiver paixão, se o amor tiver lugar Fica um pouco mais, fica um pouco mais Se o amor tiver paixão, se o amor tiver lugar Fica um pouco mais, só um pouco mais Fica um pouco mais, só um pouco mais Sabe até que eu gosto Das brigas que a gente tem Num momento falamos tantas coisas Palavras sem nexo que vem Mas você deve estar se perguntando O porquê e qual a razão Eu vou te explicar e também acho Que você também concorda com a minha opinião É que depois das brigas a gente faz amor Como nunca fez É que depois das brigas a gente faz amor Como se fosse a primeira vez É que depois das brigas a gente faz amor Como nunca fez É que depois das brigas a gente faz amor Como se fosse a primeira vez Mas você deve estar se perguntando O porquê e qual a razão Eu vou te explicar Eu vou te explicar e também acho Que depois das brigas a gente faz amor Como se fosse a primeira vez Que depois das brigas a gente faz amor Que depois das brigas a gente faz amor Que depois das brigas a gente faz amor Mistura livre Mistura livre é pra curtir se apaixonar Que depois das brigas a gente faz amor 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 Fala que eu não presto Eu vou aceitar Vai rasgar minha roupa toda Quebra o celular Você tá coberta de razão E eu não estou em condição De revidar Vou deixar você falar Só não vou te dizer Que não senti mais nada Que a minha mão na sua nuca Já não te deixa mais arrepiada Quanto mais você me xinga eu adoro Você me manda embora eu não consigo Quanto mais briga não descruda É aí que a gente gruda, gruda, gruda Quanto mais você me xinga eu adoro Você me manda embora eu não consigo Quanto mais briga não descruda É aí que a gente gruda, gruda, gruda Gruda Briga, xinga, baixe, fala que eu não presto Que eu vou aceitar Vai rasgar minha roupa toda Quebra o celular Você tá coberta de razão E eu não estou em condição de evitar Vou deixar você falar Só não vou te dizer Que não senti mais nada Que a minha mão na sua nuca Já não te deixa mais arrepiada Quanto mais você me xinga eu adoro Você me manda embora eu não consigo Quanto mais briga não descruda É aí que a gente gruda, gruda, gruda Quanto mais você me xinga eu adoro Você me manda embora eu não consigo Quanto mais briga não descruda É aí que a gente gruda, gruda, gruda Que a gente gruda, 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 gruda E eu não consigo E eu não consigo Aí você escolhe a melhor roupa, aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca, que diz que o bom da vida é ser sofrer Eu disse adiantou alguma coisa, procurar alívio passageiro Beijar umas quatro ou cinco bocas, ou beijos que não tem gosto de beijos Aí lembrou de mim, não teve jeito, aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa, entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Sabe esse homem perfeito que você tanto espera, eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa e vai voltar pra mim Se for um pouco esperta, porque esse alguém perfeito que você tanto espera, eu era, eu era Aí você escolhe a melhor roupa, aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca, que diz que o bom da vida é ser solteiro E diz se adiantou alguma coisa, procurar alívio passageiro Beijar umas quatro ou cinco bocas, com beijos que não tem gosto de beijos Aí lembrou de mim, não teve jeito, aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa, entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Sabe esse homem perfeito que você tanto espera, eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa e vai voltar pra mim Se for um pouco esperta, porque esse alguém perfeito que você tanto espera, eu era, eu era Beijou a boca errada, lembrou da boca certa, entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Sabe esse alguém perfeito que você tanto espera, eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa e vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Porque esse alguém perfeito que você tanto espera, eu era, eu era Toquinha CDs, o moral de Alagoinhas Mais um dia a paz, fico te esperando, é mais um engano, eu digo que eu te amo Oh baby, chuva fina traz você Mais um dia a paz, fico sem te ver, na canção do rádio, tento te esquecer Oh baby, chuva fina traz você Na janela tua paz, vem pra teu olhar Só que amar tem um bom de saber esperar, você chega Se amar faz parte da vida, diz como aprender a esquecer Se eu ainda te amo Diz o que fazer com o meu dia Sem você não sei mais viver Se eu ainda te amo Oh baby, chuva fina traz você Um abração ao meu amigo, Adriano Um abração ao meu amigo, Adriano Na janela, rua, paz, nem pra seu olhar Só quem ama tem o dom de saber esperar Você chega, se amar faz parte da vida Diz como aprender a esquecer Se eu entrar te amo Diz o que fazer do meu dia Sem você não sei mais se ter Se eu entrar te amo Diz o que fazer do meu dia Sem você não sei mais se ter Se eu entrar te amo Oh baby, sua filha atrás de você Se amar faz parte da vida Diz como aprender a esquecer Se eu entrar te amo Diz o que fazer do meu dia Sem você não sei mais se ter Se eu entrar te amo Oh baby, sua filha atrás de você Uh, 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 uh Música Vou fazer de tudo pra não te perder Vou brigar com o mundo, lutar por você Mas você não vê que eu tenho razão Vou quebrar as mágoas do meu coração Estou pelo fio Vou fazer de tudo pra você voltar Você vai de novo se apaixonar Por esse amor bandido Eu estou perdido Perdi o juízo Conte a ela minha dor Eu estou curando Não sou mais o mesmo do tempo passado Eu liguei com o mundo e com meu coração Diga que eu estou morrendo De amor pra dar Pelo amor de Deus Não diga que não dá Amor toma conta do meu coração Amor toma conta do meu coração Vou fazer de tudo pra não te perder Vou brigar com o mundo, lutar por você Mas você não vê que eu tenho razão Vou quebrar as mágoas do meu coração Estou pelo fio Estou pelo fio Eu estou perdido Perdi o juízo Perdi o juízo Onde a ela minha dor Eu estou curando Não sou mais o mesmo do tempo passado Eu liguei com o mundo e com meu coração Diga que eu estou morrendo De amor pra dar Pelo amor de Deus Não diga que não dá Amor toma conta do meu coração Onde a ela minha dor Eu estou curando Não sou mais o mesmo do tempo passado Eu liguei com o mundo e com meu coração Diga que eu estou morrendo De amor pra dar Pelo amor de Deus Não diga que não dá Amor toma conta do meu coração Música 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 Quero ver o sol nascer de novo aqui Pra te despertar, tudo aquilo que senti Guardei por nós deste lugar Você é um pedaço em mim E eu quero viver em teus braços pra sempre Pra sempre Lembra aquele beijo amor Onde a gente se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade Lembra aquele tempo amor Onde a gente se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade Quero ver o sol nascer de novo aqui Pra te despertar, tudo aquilo que senti Guardei por nós neste lugar Você é um pedaço em mim Eu quero viver em teus braços pra sempre Pra sempre Lembra aquele beijo amor Onde a gente se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade Minha felicidade Lembra aquele tempo amor Onde a gente se encontrou Onde a gente se encontrou Foi ali que começou Foi ali que começou Um beijo amor Onde a gente se encontrou 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 Eu dou um golo e choro, minha vida parou, vi que a tela andou E aí eu vou bebendo e seu João enriquecendo Ai que saudade do caramba que eu tô, o coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô, desliga logo esse wi-fi senão eu vou morrer de amor Ai que saudade do caramba que eu tô, o coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô, desliga logo esse wi-fi senão eu vou morrer de amor A mão no copo, o cotovelo num balcão Perdi a senha do wi-fi pro seu João, até tentei não conseguir me segurar Me deu vontade de saber onde ela tá, cada foto que eu olho é uma dose que eu tomo Eu dou um golo e choro, eu dou um golo e choro Minha vida parou, vi que a tela andou, e aí eu tô bebendo e seu João enriquecendo Ai que saudade do caramba que eu tô, o coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô, desliga logo esse wi-fi senão eu vou morrer de amor Ai que saudade do caramba que eu tô, o coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô, desliga logo esse wi-fi senão eu vou morrer de amor Que saudade do caramba que eu tô, desliga logo esse wi-fi senão eu vou morrer de amor Se você está do lado, eu me sinto tão bem Você sempre me ganha na manha Que mistério cê tem E já arrumei a mala, mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você, mudei meu status Já tô namorando, antes de você aceitar Já te assumi pro Brasil O que eu te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais E o que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês O que eu te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais E o que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Ser feliz pra mim não custa caro Se você está do lado, eu me sinto tão bem Você sempre me ganha na manha Que mistério cê tem E já arrumei a mala, mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você, mudei meu status Já tô namorando, antes de você aceitar Já te assumi pro Brasil Eu, eu, eu... O que eu te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais E o que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês O que eu te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais E o que na vida ninguém fez Você fez em menos de um vez Oi, tudo bem? Que bom te ver A gente ficou, o coração gostou, meu Deus pra esquecer Desculpe a visita, só vim te falar Tô a fim de você, se não quiser você vai ter que ligar Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada E dá outro gosto pra essa sua boca te ressacar Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar você vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar você vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada E dá outro gosto pra essa sua boca te ressacar Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar você vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar você vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim Louco pra te amar Chego pro jantar E a mesa Pra amor Ver você chorar Roupas no sofá Sem motivos Alguns Quando eu perguntei Pra onde é que eu ia Desacreditei Foi tão fria Nem me ouvia Só dizia vai E que já não dava mais Como não Se é separação De onde vem o trovão Que anuncia quando a chuva vem Hoje eu saí Sem me despedir Só porque eu achei que estava tudo bem Não me leve a mão Brigas de casal Como as nossas todo mundo tem Se é pra te esquecer Como eu vou viver Se eu só tenho você e mais ninguém Não tenho nada além do amor pra te dar Mas trouxe flores se quiser ficar Quando eu perguntei Pra onde é que eu ia Desacreditei Foi tão fria Nem me ouvia Só dizia vai E que já não dava mais E como não Se é separação De onde vem o trovão Que anuncia quando a chuva vem Hoje eu saí Sem me despedir Só porque eu achei que estava tudo bem Não me leve a mão Brigas de casal Como as nossas todo mundo tem Se é pra te esquecer Como eu vou viver Se eu só tenho você e mais ninguém Não tenho nada além do amor pra te dar Mas trouxe flores se quiser ficar E como não Se é separação De onde vem o trovão Que anuncia quando a chuva vem Hoje eu saí Sem me despedir Só porque eu achei que estava tudo bem Não me leve a mão Brigas de casal Como as nossas todo mundo tem Se é pra te esquecer Como eu vou viver Se eu só tenho você e mais ninguém Não tenho nada além do amor pra te dar Mas trouxe flores se quiser ficar Mas trouxe flores se quiser ficar Não tem nada além do amor pra te dar Ah, é pra te esquecer Ah, é pra te esquecer Ah, é pra te esquecer Os cargos de pincas flui no chão Se eu tivesse abaixado a voz Talvez hoje seríamos nós Um mês e quatro dias sentando E ela nada de mim atender Outras bocas fui desenganando Coração quase parou de tanto sofrer Meu refúgio foi mesa de pá pra tentar te esquecer Sentando numa cadeira de aço e perruzada bebendo Cada copo americano enganava o meu sofrimento Achei que eu tivesse esquecido a danada naquela hora Até ver o seu nome escrito na lata de Coca-Cola Em uma cadeira de aço e perruzada bebendo Cada copo americano enganava o meu sofrimento Achei que eu tivesse esquecido a danada naquela hora Até ver o seu nome escrito na lata de Coca-Cola Ai, 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 ai Um mês e quatro dias tentando, e ela nada de mim atender Outras poucas foi desenganando, coração quase parou de tanto sofrer Meu refúgio foi mesa de bar pra tentar te esquecer Sentando numa cadeira de aço e pernuzada bebendo Cada copo americano enganava o meu sofrimento Achei que eu tivesse esquecido a danada naquela hora Até ver o seu nome escrito na lata de Coca-Cola Em uma cadeira de aço e pernuzada bebendo Cada copo americano enganava o meu sofrimento Achei que eu tivesse esquecido a danada naquela hora Até ver o seu nome escrito na lata de Coca-Cola Ai, 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 ai Deu uma saudade dela agora Ai, 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 ai Gassum, joga essa lata fora Ai, 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 ai Deu uma saudade dela agora Ai, 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 ai Gassum, joga essa lata fora Música 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 Legenda por Sônia Ruberti